O Madalena O Madalena O Madalena Até a lua se arrisca no palpite E o nosso amor existe Com seu braço alegre ou triste É, Madalena Oh, Madalena 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 Oh, Madalena O que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor existe Até a lua se arrisca no palpite E o nosso amor existe Com seu braço alegre ou triste É, Madalena Oh, Madalena Madalena Oh, Madalena É, Madalena 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 Obrigado.